fazia ou não. Por exemplo, quebra dos monopólios. Nós ajudamos na quebra dos monopólios. Inclusive, sobre a parte de telecomunicações, nós chegamos a montar uma sociedade privada, se eu não me engano, três ou quatro empresas, uma delas era até a Globo, fazendo parte, nós contratamos alguém de lá de Minas Gerais para ser o presidente dessa entidade para buscar todas as informações e embasamento do que acontecia no mundo para que isso facilitasse aquilo que era a decisão de governo, de quebra do monopólio, da telecomunicações, do petróleo e outras coisas. Fizemos essas contas. Então, era isso que nós fazíamos, contribuindo com coisas que nós acreditávamos e que era prioridade do governo.